O que é fulé, 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 fulé O que é fulé, 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 fulé era comigo, mulher O que é fulé, 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 fulé era comigo Pra fulé era comigo tem que fazer sacanagem Beijar no meu cancote e me falar bobagem Eu tiro sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha O que é fulé, 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 fulé era comigo, mulher O que é fulé, 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 fulé era comigo, vem O que é fulé, 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 fulé era comigo, mulher O que é fulé, 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 fulé era comigo Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Pra fulé, fulé, fulera comigo tem que fazer sacanagem Beijar no meu cangote e me falar bobagem Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Eu tiro a sua roupa e te beijo todinha Você fica assanhada e toda molhadinha Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Tu quer fulé, 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 fulera comigo mulher Tu quer fulé, 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 fulera comigo Chiquinho CDs O Potência de Chiqui Chiqui Chiquinho CDs 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 De onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Bota pra atorar, bota pra voer Dinheiro é pra gastar, véi, sem miséria, pô Ando rastreando a minha vida, dizem que só quero luxar Eu sou cara raparigueiro, né não, véi, e que eu vivo pra ostentar Não é que eles tenham razão, é que a farra é mesmo meu lugar E nessa vida vou vivendo intensamente Porque eu tenho cifra pra gastar, pra luxar, pra ostentar, vem, vem, vem Eu tenho a cifra, eu tenho a manha de onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Eu tenho a cifra, eu tenho a manha de onde vem o meu dinheiro, não é da sua conta Balança, balança, pode balançar Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique? Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Não tenho carro novo, mas eu tenho minha van Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Pra que tem carro novo, se eu adoro minha van Vai! E vem chegando de novo pra vocês Ela é muito espaçosa, tem 14 lugar, tela de LCD Botei um frigobar, tem ar condicionado, até um colchonete Só na luz de boate a mulher tá enlouquece As mina fica tudo doida quando entra lá na van Ficam loucas por mim, é melhor pra Dodge Ram Ano 99, tá bem conservadinha Joguei pintura nova, painel de van novinha Parou tudo de leste Botei quatro rodão Eu não quero Camaro, minha van é sensação Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Não tenho carro novo, mas eu tenho minha van Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Pra que tem carro novo, se eu adoro minha van Pode vir mulher! Não para não Ela é muito espaçosa, tem 14 lugar, tela de LCD Botei um frigobar, tem ar condicionado, até um colchonete Só na luz de boate a mulher tá enlouquece As mina fica tudo doida quando entra lá na van Ficam loucas por mim, é melhor pra Dodge Ram Bota pra moer, bota pra moer Ano 99, tá bem conservadinha Joguei pintura nova, painel de van novinha Parou tudo de leste, botei quatro rodão Eu não quero Camaro, minha van é sensação Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Não tenho carro novo, mas eu tenho minha van Eu não tenho Camaro, não tenho Dodge Ram Pra que tem carro novo, se eu adoro minha van Bota pra adorar! Bota pra moer! É Paulo Nerd Produções Chiquinho CDs A nova onda do momento agora vai pegar Bruno César no forró só pra você suar Na pancada do sucesso você vai gostar Quero ver subir poeira a noite inteira sem parar Quando eu subo no palco vou logo cantando Rudeado de gostosa comigo dançando A moçada fica louca, tudo, tudo doidinha Dançando, rebolando, forró na pisadinha Isso é um perigo, pois eu sou namorador Não perco uma chance se for pra fazer amor Eu danço, bebo, canto, eu curto pra valer Sou o cara do momento e quero pegar você A nova onda do momento agora vai pegar Bruno César no forró só pra você suar Na pancada do sucesso você vai gostar Quero ver subir poeira a noite inteira sem parar Eu sou doce igual açúcar cheio de mulher do lado Beijando, abraçando, querendo Rancar pedaço, me esbagaço, nos amasso No meio das mulher faço tudo que elas gostam Tudo que elas querem Dou um trato maneiro e sempre volto atrás de mim Eu sou gostoso mesmo desde pequenininho Só gosto de solteiro e tem que ser um avião Sou o cara do momento, o rei da pegação A nova onda do momento agora vai pegar Bruno César no forró só pra você suar Na pancada do sucesso você vai gostar Quero ver subir poeira a noite inteira sem parar Chiquinho CDs, um potência de Chique Chique O magnata do forró Cabaré é bom demais, né parceiro? Chegou fim de semana, já virou rotina Gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana Pagando bebida, cara, cheio de puta na cama Chegou fim de semana, já virou rotina Gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana Pagando bebida, cara, cheio de puta na cama Quem disse que cabaré é pura sacanagem, cês tão tudo enganados, isso é por a bobagem Cabaré é um lugar com clima alto, astral, tem forró, tem pisadinha, só perigate no grau Ballantime, Red Label, Red Bull e Chandon, é só bebida cara, o negócio é bom Vou ganhando carinho quando vejo tô na cama, três mulheres de cada lado, dizendo que me ama Elas vão me alisando, subindo em cima de mim e começam a falar, seu magnata, safadinho Bota pra moeda, nos paredão, daquele jeito parceiro Chegou fim de semana, já virou rotina, gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana, pagando bebida cara, cheio de puta na cama Chegou fim de semana, já virou rotina, gosto de diversão, vou pro cabaré da Nina A mulher nem imagina como é meu fim de semana, pagando bebida cara, cheio de puta na cama Quem disse que cabaré é pura sacanagem, cês tão tudo enganados, isso é pura bobagem Cabaré é um lugar com clima alto astral, tem forró, tem pisadinha, só periga de dubrar O Ballantime, Red Libre, Red Bull e Chandon, é só bebida cara, o negócio é bom Vou ganhando carinho quando vejo tô na cama, três mulheres de cada lado, dizendo que me ama Elas vão me alisando, subindo em cima de mim e começam a falar Sou magnata, safadinho, bota pra moer nos paredão, véi, daquele jeito, parceiro É nóis que tá Chiquinho CDs, ou potência de Chique Chique Bota pra tocar no paredão aí É nóis Sou magnata, muito chique, mas antes não era, não pegava nem gripe, vida de luxo é bom demais Meu som tá estoura, é sucesso, papai Sou magnata, muito chique, antes não era, não pegava nem gripe, vida de luxo é bom demais Meu som tá estoura, é sucesso, papai Mal acabado, mal arrumado, era assim que eu era considerado, agora me orou, tá legal Meu som tá estoura, é sucesso total Meu som tá estoura, é sucesso total Mal acabado, mal arrumado, era assim que eu era considerado, agora me orou, tá legal Meu som tá estoura, é sucesso total Sou magnata, muito chique, mas antes não era, não pegava nem gripe, vida de luxo é bom demais Meu som tá estoura, é sucesso, papai Sou magnata, muito chique, antes não era, não pegava nem gripe, vida de luxo é bom demais Meu som tá estoura, é sucesso, papai Vai, 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 vai É pra moer os paredão, véi Daquele jeito O magnata do forró Chiquinho CDs, ou potência de chique, chique Bota pra moer, véi É Bruno César Na pancada do sucesso O magnata do forró Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Eu tô que tô, tô afim Vou ficar com as piriguete que gosta de mim De segunda a quinta eu faço mal Em casa, no trabalho, é estresse total Sexta, sábado e domingo eu vou beber, vou zoar Então chega piriguete, vem pra cá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá Daquele jeito, véi Bota pra moer Eu tô que tô, tô afim Vou ficar com as piriguete que gosta de mim De segunda a quinta eu faço mal Em casa, no trabalho, é estresse total Sexta, sábado e domingo eu vou beber, vou zoar Então chega piriguete, vem pra cá Vem piriguete, vem pra cá Vem me dar carinho, vem me namorar Vem piriguete, vem pra cá É nóis que sabe, é nóis que tá É nóis que sabe, é nóis que tá Daquele jeito, é Bruno César O magnata Chiquinho CDs Ou potência de Chique Chique É pra moer É pra tolar nos paredão Pode vir, mulher Quando eu não tinha nada Só pegava de pé, mulherada Nem me olhava, hoje disputa Meu convite, agora que eu mudei Meu som tá estourado Tá cheio de gatinha querendo colar Do lado, ligam no meu celular No Facebook, muito convite No Zap, me curtem no YouTube Podem me ligar O vaqueira que é chique É coleção de Nellor e BM Me disse o bicho, minha vida melhorou Agora é só o uísque Não sou de guarda-rancor A mulherada que é viva Podem me ligar O vaqueira que é chique É coleção de Nellor e BM Me disse o bicho, minha vida melhorou Agora é só o uísque Não sou de guarda-rancor A mulherada que é viva Bota pra tolar Daquele jeito Quando eu não tinha nada Só pegava a dica mulherada Nem me olhava, hoje disputa Meu convite, agora que eu mudei Meu som tá estourado Tá cheio de gatinha querendo colar Do lado, ligam no meu celular No Facebook, muito convite No Zap, me curtem no YouTube Podem me ligar O vaqueira que é chique É coleção de Nellor e BM Me disse o bicho, minha vida melhorou Agora é só o uísque Não sou de guarda-rancor A mulherada que é viva Podem me ligar O vaqueira que é chique É coleção de Nellor e BM Me disse o bicho, minha vida melhorou Agora é só o uísque Não sou de guarda-rancor A mulherada que é viva Bota pra tolar Bota pra tolar Bota pra tolar Chiquinho CDs O potência de chique chique É pra tocar nos paredão, véi Daquele jeito É pra lunete produções Só quero curtir Só quero curtição Pegue noção, pega Sou o rei da ilusão Só quero curtir Só quero curtição Só pra logo essa pancada Pra agitar a multidão Vai! Bota logo pra moer Eu chego no salão Bota logo é pra moer Da pancada do sucesso Pra fazer o chão tremer As periga te pira Ficam todas soltinhas No solo da guitarra Vem balançando a bundinha Agarra a cinturinha No meio do salão Quebra, quebra, quebra Vem descendo até o chão Desce logo uma gelada E pode mandar mulher Porra, pariga Enchei minha cara de mer Não quero compromisso Só quero curtição Já balancei a galera Agitei a multidão Só quero curti Só quero curtição Pegue noção, pega Sou o rei da ilusão Só quero curti Só quero curtição Solta logo essa pancada Pra agitar a multidão Vai! Eu chego no salão Bota logo é pra moer Da pancada do sucesso Pra fazer o chão tremer As periga te pira Ficam todas soltinhas No solo da guitarra Vem balançando a bundinha Agarra a cinturinha No meio do salão Quebra, quebra, quebra Vai descendo até o chão Desce logo uma gelada E pode mandar mulher Porra, pariga Enchei minha cara de mer Não quero compromisso Só quero curtição Já balancei a galera Agitei a multidão Só quero curti Só quero curtição Pegue, não se apegue Eu sou o rei da ilusão Só quero curti Só quero curtição Solta logo essa pancada Pra agitar a multidão Ah! Sustenta a pancada, véi! Chiquinho CDs Ou potência de Chique, Chique Agora a moda é Agora a moda é Whisky, Red Bull Rodízio de Mulher Agora a moda é Agora a moda é Dinheiro, carro novo Lotado de mulher É pra tocar nos paredão, véi! Ah! Ah! Na pancada do sucesso! Eu saio pra curtir Pra gastar dinheiro Eu sou maluco Chefe do ponteiro Sou raparigueiro E não devo nadar a ninguém Meu bolso é aquário Cheio de nota de cem Eu tenho meu harém Lotado de mulher Sou perigueteiro O dono do cabaré Agora a moda é Agora a moda é Whisky, Red Bull Rodízio de Mulher Agora a moda é Agora a moda é Dinheiro, carro novo Lotado de mulher Agora a moda é, agora a moda é Whisky, Red Bull, rodízio de mulher Agora a moda é, agora a moda é Dinheiro e carro novo lotado de mulher É na pancada do sucesso Segura aí, vai Eu não tenho pena, eu não tenho dó Pra mim ficar de boa, quanto mais mulher melhor Gosto de forró, de dançar na garradinha Gosto de beijar na boca, adoro ganhar carinho Só tenho despeitinho, meu vício é mulher Sou perigueteiro, o dono do cabaré Agora a moda é, agora a moda é Whisky, Red Bull, rodízio de mulher Agora a moda é, agora a moda é Dinheiro e carro novo lotado de mulher É Paulo Net Produções Pra tocar nos planetões Vai, vai Chiquinho CDs O potência de Chique Chique Cheguei chegando, hein? Daquele jeito Bota pra moer os paredão Vai, vai O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra estourar E a mulherada pra swingar O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra estourar E a mulherada pra swingar Bota a palma, uê Bota a palma, uê Dança, mulherada Dança, mulherada Desde pequeno eu aprendi a lição Deus colocou humildade em meu coração Quase perdi, pensei que era o fim Mas tô aqui, firme, forte, feliz Que pena que tu não acreditou Não deu valor, mas eu lutei, consegui Não precisei nunca pisar em ninguém Hoje na vida eu me sinto alguém Toco forró pra moçada swingar Meu maior sonho consegui realizar O menino do interior Que falou que não tinha valor Sente só a pancada como é que tá Bora, bora, mulherada Swingar! Desde pequeno eu aprendi a lição Deus colocou humildade em meu coração Quase perdi, pensei que era o fim Mas tô aqui, firme, forte, feliz Que pena que tu não acreditou Não deu valor, mas eu lutei, consegui Não precisei nunca pisar em ninguém Hoje na vida eu me sinto alguém Toco forró pra moçada swingar Meu maior sonho consegui realizar Vai! O menino do interior Que sonhava ser cantor Agora bota os gravão pra explorar E a mulherada pra swingar O menino do interior Se falou que não tinha valor Sente só a pancada como é que tá Bora, bora, mulherada Swingar! Bota pra torar nos paredão, véi! É Bruno César O magnata do forró!